Vai FB, manda pra ela Vai, pega o telefone, ó Abre o Tik Tok Vai mostrar pra recolcada Que hoje tu pode isso Trava na beleza Trava na beleza Vai debocha, debocha Debocha da cara dela Vai debocha, debocha Debocha da cara dela Vai debocha, debocha Debocha da cara dela É o beat, série gold Vai debocha, debocha Ela vai debocha, debocha Debocha, debocha da cara dela Vai debocha, debocha Debocha da cara dela Vai debocha, debocha Debocha da cara dela Essa levadinha me dá mole Porque eu sou de raça Essa levadinha me dá mole Porque eu sou de raça Ela brota aqui no baile Pra se envolver com os amigos Seu amigo é envolvido Moleque citando no maçarico Cê tá no maçarico Moleque citando no maçarico Cê tá no maçarico Moleque citando no maçarico Esse é o MTS Silva O astro do momento Vai FB, bota pra ela Vai, pega o telefone Ó, abre o Tik Tok Pra mostrar pra recolgada Que hoje tu foge Travando a beleza Travando, travando a beleza Vai debocha, debocha Debocha da cara dela Vai debocha, debocha Se eu posso da cara dela Vai debocha, debocha Deba cha da cara dela É o beat Seri Gold Vai debocha 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 da cara dela Vai debocha 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 na cara dela Vai debocha Se eu posso Debocha na cara dela Vai debocha Essa levadinha me dá mole Porque eu sou de raça Essa levadinha me dá mole, porque eu sou de raça Ela brota aqui no baile pra se envolver com os amigos Pois amigo é envolvido, mulher vai citando no maçarico Citando maçarico, mulher vai citando no maçarico Citando maçarico, mulher vai citando no maçarico